Salve Cowboys! Beleza? Lord Brian de volta com a história de Red Dead Redemption 2 No capítulo 3, anoitecendo o início da noite Estamos no acampamento galera, vamos dar uma circulada aqui no acampamento Eu já vou pedindo aquele like, vamos ver o que que tá rolando É muito detalhe e vale sempre a pena prestar atenção galera Olha só, de cara eu já tô vendo uma coisa estranha ali O Maika está sentado na barraca do Dante Aquela cobra cascavel do Maika Tá lá na barraca do patrão galera, é ele mesmo, olha aí Já tá começando a se aproximar dele galera Então isso aí é um detalhe que foi muito bom eu ter prestado atenção nisso Porque pra quem já conhece a história né Mas lá na frente eu não vou dar spoiler Mas aqui já mostra uma aproximação, olha aí O que que ele tá fazendo na barraca do Dante Eu vou confrontar ele Cumprimentar só? Cadê o hostilizar aqui amigo? Vamos ver Ah, é uma missão galera Chamou de burro né Bom, você e o velho e o Dutch E o velho e o Dutch foram corrigindo Digando-nos mais profundo E o velho O velho o Pearsão Poder ter ido e a vida em alômbro Pearsão! Você curioso? Sim, senhor Dutch Você diz ele, patrão É a paz, Dutch Os Adriscois Eu quero dizer, eu acho que há um jeito O que na terra você está falando? Fale as palavras Eu conheci alguns dos Adriscois O velho e a cidade? O velho e a cidade? Eu acho que nós começamos a ficar fome Mas você sabe como eu estou em uma luta, hein? Como um tigre Como um tigre Olha aí, dica aí do... Do Ozeia Olha aí, galera Um dos motivos porque eles se odeiam Tá aí, galera Ele matou o irmão do líder dos Adriscois E em retaliação Ele matou a mulher que ele amava É um longo tempo atrás O Dutch Então vamos embora, galera Já sobrou pro Arthur Olha aí, galera Então vamos nessa, né? Pronto aí, Dutch Então vamos Primeiras horas aí da manhã Eu já estou lutando com os Adriscois Eu já estou lutando com os Adriscois Eu já estou lutando com os Adriscois Eu não me lembro de um tempo quando era diferente E você ainda está lutando com os Adriscois? Não me lembro de isso Aqui ele está, Douton Thomas Tem algum plano que você não se sente? Ou talvez você está certo Eu só estou nervoso Vamos não gastar mais vidas precisamente Eu estou salvando eles O que você disse? Tivemos Pinkertons vindo depois de nós Por causa do Blackwater E Leviticus Cornwall E sua armada privada Então... Quem sabe quando esse local Hillbilly Vai vir a frente E nós realmente Afordamos Estar lutando Nesses frontes E Odriscois Então tá aí galera Há um plano aí Para fazer as pazes Com os Odriscois Tentar Fazer uma trégua Cara, que lugar ruim que ele está camalgando Você tem aquele rifle, não é? Sim, sim Então eu e o Dutch Caramba, estão confiando muito em mim Caramba, olha aí a confiança do Dutch em Arthur só que eu quase derrubei o patrão do cavalo nossa que papo furado hein meu eu acho que não há nenhum tipo isso é maldita dos dois de vocês pode ser micah pode ser maldita colmo driscoll pode ser maldita a promissão dessa grande nação homens criaram igual liberdade e justiça para todos isso pode ser nonsense to but it's worth trying for it is worth believing in can't you see that friend i don't know try all i ask is you try so alright então tá galera meu posto é lá em cima a gente vai ficar de olho aberto em qualquer coisa estranha acontecendo Então vamos lá, vamos pro ponto aí, a gente vai encontrar aí o líder dos oldriscos, o oldriscos galera, e o local é aqui ó, onde tem esse abutre e uma carcaça, do lado da carcaça, ele tem um cheirinho bom aí hein, tá ali o Dante, o Micah, né, desceram dos cavalos, vamos dar uma olhada aqui galera, mesmo de binóculo tá tudo bem pequenininho, olha o cavalo do Micah galera, Missouri Fox Trotter, e lá vem os oldriscos hein, eita, a posição do Dutch, Arthur já de tocaia, aquele ali é o Colm oldriscos galera, olha como é que ele é, ele lembra um pouquinho o John Marston, tá tremendo aí hein, esse cano, eles me ofereceram um preço, Dutch, para trazer você em, por que você não levou isso? Bem, ainda pode. Eu me desculpe sobre o seu irmão. Eu nunca gostei muito dele, eu gostei, Annabelle. Você sempre amava as mulheres, Dutch Van Der Linde, eu gostei sobre você. O que nós estamos fazendo aqui, Colm, é que essa coisa está terminando? Olha essa cara aí, Ah, tá aí, o plano já foi por água abaixo, já apagaram o Arthur galera, apagado, ferrou os oldriscos, é galera, pegaram a gente, Arthur Morgan está ferrado. Caramba, olha aí galera, o Arthur Morgan está muito mal, olha aí, ele tem apanhado muito, tá vendo tudo turmo, então vamos lá galera, Arthur Morgan acordou, hein, ah, virou a gente, droga, Ah, ferrou, pegaram a gente de novo. Caraca, balearam a gente. Deram um tiro no Arthur Morgan galera. Olha aí, ele está sendo transportado no lombo do cavalo, hein. Está ferido, muito ferido, hein, Arthur Morgan está correndo o risco de morrer. Cara, olha aí o que aconteceu com o Arthur. Ele não consegue enxergar nem direito galera, é tudo embaçado, apanhou muito. E a gente está num porão. Olha aí. Olha aí, o Cole Moldrisko em pessoa. Olha aí, ele levou um tiro no ombro ali galera. Olha aí, ele levou um tiro no ombro ali galera. Olha aí, ele está tentando trazer a gente para o time dele. Entre vocês também, nós temos problemas reales. Olha, eu vejo isso. Eles pegam ele. Eles esqueçam sobre mim. Eles não são a espécie de esquecimento. Se eu fosse você... Eu iria para o tempo que eu fosse. Eu sei que você iria. Vamos ver. Nós vamos levar um fio Dutch em para o rescate. Pegar todos vocês. E você... E desaparecer. Você só se encontrou com ele para me pegar? Claro. Ele vai ficar muito louco. Ele vai vir aqui. E o povo vai esperar ele. E o povo vai esperar ele. Então esse plano todo é só para entregar a gangue do Dutch inteirinha para o Spinkerton. E aí os Spinkertons vão aliviar para os do Driscoll. E esse aí é o Colmo Driscoll. O líder dos Driscoll. Que matou a mulher do Dutch. Ele foi ensacado galera. E rasgaram o saco só. Nem tiraram o saco da cabeça dele. Então vamos lá. Balançar para pegar aquela faquinha ali. Vamos lá. Peguei. Fácil hein. Arthur Morgan. Aquecer. Eita. Vai esterilizar aí a ferida hein. Olha isso galera. Caraca. Que isso cara. Para que isso. Vai jogar pólvora. Pólvora. Caraca. O cara é muito trogogita mano. Agora vai acender um. Para não infeccionar. Olha aí a dor que isso vai dar hein. Cautelizar a ferida. Cautelizar a ferida. Uhuuu. Ixi. Eliminar em silêncio. Matou um já. Faca de arremesso galera. Ele está sem olho da morte. Ele está sem saúde. Ele está sem arma. Ele está sem nada hein. Vamos ver se esse cara tem coisa. Vamos saquear ele. Não. Olha aí galera. Nosso cavalo está para lá ó. Caramba. São muitos hein. Olha o nosso cavalo ali ó. Tem um revólver ali ó. Missão complicada hein galera. Matei. Revolver. Cadê o revólver. Tem um ícone de revólver aqui. Cadê esse revólver galera. Recuperaram as armas. Está aqui. Pronto. Arthur Morgue agora está com armas. Vamos lá. Olha essa visão que ele está galera. Vamos correndo. Corre. Corre. Caga o cavalo. Vamos Laila. Corre. Vamos. Droga galera. A situação está ficando pior. Nossa galera. A situação está horrível. Caramba. Acabou a munição. Está horrível a visão. Vamos mudar de arma galera. Pegar as duas pistolas. Vamos embora. Vamos embora. Parece que. Aliviou hein. Oh. Come on girl. Get me home. Que cacete difícil galera. Visão horrível. Desmaiou hein. Tá aí desmaiado em cima do. Do. O cavalo aí. A Laila hein. Ah. Já sei onde a gente está. Olha ali galera. No lugar onde tem o coiote lendário. Aquele leito de rio meio seco. Chegou no acampamento hein. O cavalo que voltou certinho para o acampamento. E tá aí. Arthur. 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 I told you it was just up Dutch. Mary. A Kate e o Dutch né. Karen. Karen. Mary Dutch. Yeah you did. Miss Grimshaw. I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh of course he was. I'm sorry Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson. Mr. Morgan. Mr. Morgan. You're safe now. Let's get him to bed. You are safe now Arthur. Olha a Susan aí galera. I got you. You're safe now. That's pretty intense. Ah a caminha do Arthur aí. Miss Grimshaw. Will you sit with them a while? Of course. You'll be ok Mr. Morgan. You're home. Go to your. Let's go. Marcius. Come on. I'm going to go. This is a huge dream. Really good. I'm sorry. If our Arthur Morgan is not happy with the soldiers. You're right. I'm sorry. Vou fazer umas atrocidades para baixar essa honra. Olha aí galera, ele está abatido. A barba cresceu, ficou abatido e quase morreu, está inchado. Me também. Parece um cara que envelheceu uns 20 anos, olha aí galera. Está parecendo uns 20 anos mais velho. Caraca, que estrago em. Fizeram um estrago no Arthur Morgan, mas a missão foi concluída. Eu vou até me sentar aqui para descansar mais um pouco na beira do rio, mas Arthur Morgan está vivo. Vivo para continuar a história. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Ativem o sininho e até a próxima. Um grande abraço. Valeu.